Oi, Silência! Tá cagado o meu negócio, né? Que isso, velho! Olha a sirene da Silência, velho! Tá fazendo um iu, iu! Olha lá! Nossa, velho! Tá tudo desafinado, velho! Nossa, velho! Cagado igual o Dono! Tá tomando! Porra, velho! Você tá roubando, velho! Vamos dar o seguinte, velho! Vira pro outro lado, vira pro outro lado aqui! Que o racha vai sendo nesse sentido, ó! Bora, então? Eu marquei aqui e vai dar um racha bom, né? Então vai! Quem vai fazer isso? Pode ser eu, vai! Ah, eu não gosto assim, né? Beleza, vai! Pode fazer você, então, vai! Tô gravando, tchau! Não, pode fazer você! Eu faço careta aqui, daí! Fala, pessoal! Beleza! Pode ir? Vai! Fala, pessoal! Beleza! Tô voltando aqui com mais um vídeo! E dessa vez, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de GTA Online com o Alan Fala aí, cara! Fala, galera! Beleza? Estardado, né, mano? Tô... E também com o hit em! Ele voltou, mano! E aí, galera! Voltando! Seguinte, galera! Vocês vão ver aqui, então, agora nós vamos fazer um racha de carros policiais, mano! Olha que... Olha que boa! Tem minha sirene, mano! Olha que... Caraca! Que sirene podre, velho! É a sirene, ela segue o dono, né? A minha certinha, ó! E aí, galera, vocês apostam aí no 58, no 17 ou no 42, hein? Eu aposto no 58, né, galera? O Alan ainda é menor de idade, tá ali, 17 ainda. Nossa, velho! Ah, ô, excelente! Tem que ficar do lado pra iniciar o racha... Vamos parar quieto, né? Oi, oi! Que... Ô, Hiden! Me ajuda aí, velho! Ah, velho! Olha isso! Ó, o NPC, o NPC, ó! Você tem pobrema, mano? Ele vai atropelar, hein? Aqui, lá! Ai! Ah, lá, lá, lá! Ele dá um tiro! Ei, é o carinha lá que a gente joga? Como é que é o nome dele lá? O Branklin! Ele não... Isso! Ah, o Branklin! Ah, sai, mano! Cara, não respeita nem polícia ali, ó! Ainda mais o Alan! Ó, roupa daquele outro! Bora, gente, peraí! Pode tocar, mano! Enrolou já, beleza! É... O Alan falou, galera, ó! Enrola pelo menos uns 4 minutos aí no começo! Ah, falei! É, sempre eu, né, velho? Sempre sou eu o cara aí, né? Consegui dois, galera, só! Consegui dois! Nossa! Então foi, hein? Já? Ah! Ó, o Riden tá roubando! Que isso, Riden! Ó, o Riden! Ah, eu? Nada, mano! Nossa, Riden é o tal do... Tal do... Suave! Moleque piranha, hein, mano? Tô vendo isso aí! O Excelência gritando lá atrás! Chorando aí atrás! Ah, não, velho! Aí, Alan, vai, ó! Fica dando uma de bonzão, mano! O mundo é de quem... É... É... Tipo assim, é bem justa, tá ligado? Nossa! Gente, espera você, sério? Não, ninguém falou nem o que esperar, né? BM! Ó, galera, se vocês pegarem aí, jogarem Hearthstone e pegarem o Excelência pra enfrentar, ele é bem BM, viu? É, mano, faz o E! BM, mano! Ele é muito zoeiro, tá? Aí, gente, eu vou ter que esperar, sério mesmo, ó! Tem que esperar o texto... Espera aí, mano! Espera aí! Nossa, velho! Olha os dois, já tá... Nossa! Ó, o Riden! Ó, velho! Ah, esse Riden é uma pilantra, velho! Ele fez a gente... Nós dois rodar, velho! Foi tudo um truque! Eu, mano, cara! Eu tô tranquilinho aqui! Nossa! Caraca! Ele foi lá... Ó, o Riden! Caminho errado! Nossa! Falou pra vocês, hein! Nossa! Ó, mano! Ó o que o cara fez comigo, velho! Ah, vai! É a minha vingança! É a minha vingança! Oh! Dando um tiro! O que que é isso, velho? Nossa, destruíram o meu carro aqui! Estou no ar! Oh, nossa! Esse len está apelando! Como assim, velho? Ah, ele furou o meu pneu, velho! Não! Não acredito nisso, velho! Ferraria! Calma! O que o cara... É o que? É o que? Furaram o meu pneu! Você é bem louco, né, o cara? Você furou o meu primeiro, velho! Aí, ó! Mano, aí, ó! Nossa! Ô, esse aí, você furou o do Riden, hein! É o B1! B1, né? Agora é B1, né? Furei! Nossa, velho! Que mira é essa? O cara é o mestre dos fura-pneu, cara! Podia trabalhar na... Nossa! Ficou pra trás, velho! Falou! Sua chance, excelência! Vocês furaram todos? Hã? Vocês me furaram todos os pneus! Todos? Meu Deus, sério, velho! Ah, olha essa sirena da excelência, velho! Vem gritando que tem uma menininha aqui do lado, velho! Olha isso! Minininha! Ah, sai fora, mano! Ué! Nossa, velho! Ah, ó, mano! Nossa! Ó, velho! Porra! Ah, mano! Vocês são foda, hein, mano! Nossa, velho! E não tem nem mais pneu que furar, velho! Eu tenho, cara! Tenho só um da frente! E esse carro em tração traseira! Nossa, velho! E todo mundo começou com o pneu, velho! Ah, vai precisar da frente, mano! O silêncio é muito sujo, velho! Que isso! Tô querendo pegar o carro da polícia! É, velho! Isso, limpa a direita! Sujo é pouco! Meu Deus! Como é que vamos ganhar agora? Não parece que eu tô jogando aqueles joguinhos que ataram, tá ligado? Que não viram o bagulho? Nossa! Ai, cara! O carro não vira, mano! Foi mal aí! Nossa! Você é um processo! Quem tá por último? Ele ainda pergunta! Não sou eu! Não sou eu! Eu tô em segundo, mano! Sério, cara? Nossa! O Rizinho tá isolado lá atrás! Para de me atirar, velho! Ai, você vai me matar! Nossa! Nossa! Que coisa feia! Eu trombei num carro da polícia achando que era vocês e era a polícia de verdade! Nossa! Que diabos! Puta! Que pariu! Que pariu! A polícia, mano! Meu Deus do céu! Que feio! Nossa! Que pariu! Que pariu! Ai, ai, ai! Sabe, né, Rizinho, que a gente tá esperando você aqui, né? É, mano! Pode esperar! Eu vou ter que morrer, gente! Ah, ah não, véi Ah, eu tô com a polícia, diga pro Lester aí Não, ele morreu, ele morreu, cara Ele morreu, peraí Ele morreu, excelência What the fuck, véi Você não morreu? Eu morri Ah, mano, essa sirene tá muito feia, véi Desculpa Vamos apagar, pô Não, aqui, ó Acho que eu apago pra você Vou pegar meu carro aqui, porque aí que eu tô voltando Voltando com meu carro Aqui é racha de carro de polícia, não vem com outros, não É, eu tentei pegar um carro de polícia, tá ligado, né Que tinha polícia atrás de mim Ah, ele queria trocar o carro, hum Não, mas eu só pensei nisso depois Depois Vira Nossa, se ferrou em trans O NPC O que é isso? Olha que bicha, mano Boa item, boa Tem pneu, véi Não mira Vai, vai, vai Bora, 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 bora Nossa, furaram todos meus pneus também, véi Minha nossa senhora Olha isso, gente Me ajuda, B1 Ai B1 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 Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, jogando a arvorezinha lá, mano Tipo, aí pra frente Pacha Feio Vai carro Caramba Revoluções, né, gente? Caraca Cuidado Ai Nossa, eu fui sem querer Cara, eu senti maldade, né? Véi Deixa eu até ver aqui no atinato que você... Caraca Caraca What the fuck, véi Meia hora depois? Como assim? Vou até dar uma carona, né? Olha aí, Rini Vamos lá Pegue É dois contra um Nossa, eu vou correr aqui, véi É bom que você corra mesmo Nossa Vai pro céu, eu pego outro carro Ai Ai Não É, a ideia era subir isso aí, ó O Rini É uma boa ideia aqui, né, Rini Isso, você entra, entra, entra Não Sai, polícia Entra aqui, Rini Nossa O cara tá querendo roubar Ainda tá roubando errado Mas é burro, né? Por que o Rini Tá se escondendo aí, véi? Tom Eu vou ganhar um racha Uhul Oi, silêncio Ninguém liga, cara Ninguém mais me pede de ganhar isso aqui Ninguém, mano Uhul É campeão Cadê? Ô, Alan? Oi Ai Ah, polícia Você sabe sua marca Racha aqui agora Ai, véi Eu peguei o lugar mais longe que tinha Vou esperar os brothers, né, galera Ganhei, né, mano? Ganhou, né? Nossa, você ainda tem coragem de comemorar isso aí Se fosse eu nem comemorar, véi Cê é louco Se fosse eu deixar eles todos ganharem Racha mais roubada Uai, que que eu fiz? Que que eu fiz? Racha roubada, véi Não me envergonha nessa cara não, véi Que que eu fiz? Racha Que que eu fiz? Nasceu Racha 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 Nossa, agora eu me envergonha com a cara Olha a tropa Atrás Tropa de... O, 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 Alan Meu Deus, véi, que isso? Se teve alguém que fez alguma cagada aqui Foi você, mano Ah, quem começou a explodir pneu Foi você, véi Ah, eu Foi sim Ah, morri Eu morri Nossa, cara Tô aqui atrás Me ferrando Tem gangue também Ai, meu Deus Meu Deus Dirige, Riden Deixa o Alan pra lá, vamos Nossa, morri Nossa, aí, ó Quis abandonar os amigos E foi abandonado É? O outro foi pro mar? Quem que se importa O que você pensa? Nossa, véi Tem gangue aqui na fazendinha Tem tudo aqui O cara Você nem se saiu do carro O Riden voltando ali Sozinho Sozinho Coitado Meu Deus, cara Que isso? Nossa, tá balançando muito Boa Só eu que tô atirando todo mundo aqui, véi Cuidado aí, Riden Caraca, véi Essa foi encheio, hein? Eu gostei dessa excelência Parabéns Sujos Vai 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 Pega um barco e vamo Arrombado Por que que não tá atirando? Ai Ah, me mataram, véi Não fui eu, hein Ai, ai Opa, opa, opa Ah, faleceu Nossa, senhora Caramba, a minha pegada Ficou quadrada ali no chão Por que será, né? Nossa, eu caí da montanha Cai na água Ai, morri Não, não morri Ai, ai Que zoeira, hein? Queimando o anel Ah, sai, polícia Ah, não é polícia? Que viadão Ai, sai, polícia Toma Cadê vocês? Já estou aqui na montanha Perto do Fantasma Hum Só eu que tô matando a gangue aqui? Só os únicos bestas Morreu Nossa Nem vi da onde, véi Vou ajudar o Alan, vai Chotolado pro lado, mano Deixa eu ajudar o Alan O Alan ali Chotolado É a Sanchansky No Como assim? Tanto de tiro que o cara tá dando Cadê o Alan? Quero ajudar ele Ah, você quer me ajudar, é? Quero Estou onde tem fogo, ó Matar essa gangue, vai Sobe, cara Ai, que isso Nossa Nossa, o cara tava com uma minigun, velho É, eu mando pra esse cara, hein Sério? Uhum Ah, que arrompado Eu vou lá matar ele, véi Ele tá por aqui E aí, galera Beleza Por que não tá clicando, véi? Às vezes não atira a minha arma Que loucura é essa? Que loucura é? Eu não tenho bala, véi Não, eu tenho bala, sim Matou o campeão Eu fiquei bravo por um motivo Quem tá atirando assim, velho? Eu, sou eu Um muuco Nossa, o que é isso, véi? Se engasgou aí com o que, mano? É louco Cadê vocês, mano? Uhum Cadê vocês? O Hiden, eu sei onde tá a posição dele ali na montanha O cara virou um sniper, ô Hiden? Você vai deixar isso? É Tô vendo mesmo Uhum Cara Você tava com a mira na cabeça Dessa galinha nojenta Olá, Hiden Sacanagem Olha o burro, mano Ah, ele tava mirando em mim, véi Eu vi aquela corujinha ali Galera Vai lá ver o vídeo do Hiden Que tá bem bom, gente Você fodeu, você fodeu O cara nem morreu várias vezes Nem perdeu o carro Fui seguindo a polícia errada Nossa, olha isso Nossa, olha o Hiden, por que você correu, mano? Por quê? Por que será? Uhum É minha kill Sai fora, silêncio É, eu virei Caça Agora É minha kill What the fuck Uhum Caraca, véi Tô na cabaninha da morte aqui, véi Cê é louco Ótimo, mano O cara é babaca Olha o Hiden Tô Hiden Agora E aí, galera Vou matar o Alan agora Fica tranquilo aí, viu Hiden Vai ver galinha voando Agora mesmo Cadê esse bicho? Ai Uhum Olha o Hiden atirando em mim Sai fora, Hiden Ô, véi Tem umas polícia brava aqui, hein Galera, eu tenho que matar o Alan Pera aí Ah, não, não Vou pegar esse cara Bem de boa aqui, galera Ai, policial atrás de mim, véi Ah, sai fora Ah, morri pro policial Ah, sim Dá Tarde demais Uhum Ó o lobo solitário ali, ó Ah, mas que bicha Nossa, double kill Double kill O cara nasce atrás de mim, mano Como assim? Nossa, tava lá no pico, véi Nossa, agora nasceu os dois juntos Os caras que iam usar arma pesada Ahhhhh Que isso? Virou mata-mata essa porra agora aqui, né Virou? Pior é que virou Morre aí, policial Nossa, cara, esse Alan é muito cruzão, mano Tá fora do radar, né Maravilha Ai, caraca, mano Errou 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 Vai morrer no sofro Ah, véi Que porcaria é essa, mano Vai morrer no sofro Ai, errou Ai, não Sobe, mano Ai, não Ai, não Vai quebrar o joelho Para Que isso, véi Aê Volta aqui, seu moço Pode não Ah, não, véi Ah Peguei a grana Uuuuuh Peguei a grana Nossa, véi Que carnição, hein Se quer dinheiro, só pedir, mano Só pedir É, mano Se quer dois mil dólares, dá para você aqui, mano Não tem que matar ninguém Hum, é dois mil dólares Eu aceito, aceito Aceito Cadê você agora? Olha lá o Hiden, ó Nossa Ô Hiden, essa cabaninha é minha, viu Só para avisar assim Aham Já era Ah Ah, ele que me matou Hum Nem sabe da onde Eu pensei que tinha morrido pra polícia, mano O Hiden está escondidinho ali, né É Mas o Hiden, a gente trata de outra forma, véi Deixa ele, deixa ele O Hiden, não O Hiden está na água, véi Eu estou Vai, só vai Estou sentindo que o Hiden está mirando pra mim Ué Nossa, eu matei e morri, véi Como assim? Caraca, mano Nossa Ele ficou tão quietinho, véi Mano, olha o nível que chegou isso O cara está num barco Atirando na gente Ah, vai se ferrar, mano Não tem o que fazer, véi Uh Ah, mano O que vocês acham de gravar um outro vídeo depois de matar a Mata? Ai, é Eu acho uma boa, hein, véi Ô, o que é isso? O ladrão me roubou Ah, mano O cara me roubou 10 mil, cara Preciso pegar esse dinheiro de volta, viado No 10 mil Por que eu tô rindo em ele roubar pouco, véi? Porque eu não tenho, né? Por que será? Matei o ladrão, vou atacar meu dinheiro de volta Ai, ai, ai O ladrão pensa na piscina com quem, mano? Me fala Ah, seu ladrãozão babão Esse cara que usa arma sniper pesada A visão da alma do cara Mas é porque a gente tem hidden Nossa, nossa Nossa senhora Cadê o cara? Nossa, olha aí, ó Fala de mim, mas tem a mesma arma, ó Como assim? Não tem a mesma, não Eu tenho a sniperzinha comum Silêncio 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 Olha os cara, mano Ah, a polícia atrás de mim, mano Ó, a excelência tá muito quieta, velho Quando ele tá muito quieto assim, pode saber, mano Silêncio A polícia atrás de mim, mano Ah, fora do radar, olha isso, velho Bom, eu sei mais ou menos onde ele tá, então ele... comigo ele não tem vez, não Nossa, esse cara é kill you Achei Ai Nossa Ai, meu Deus Ah, não acredito Peguei Ah, que raiva dessa galinha Rida, hein Vamos gravar um vídeo de uma hora Rida, hein Nossa senhora Por favor É, então é isso aí, né, gente Tá, né, meu Beleza, né Fuzilou Olha Tem uns submarinos aqui Olha lá Tá zoando, campeão Eu vou lá pegar os submarinos, galera Eu tava pensando, cara O submarino ali nada? Nada Nossa Nossa, acertei um tiro da excelência ele entrando no submarino e não morreu, não acredito, velho Não acredito, velho Não acredito, velho Vou salvar você, Alan Foi você que... ô, Hiden Você matou, cara Nossa, tem que comprar munição pesada, velho, não tem Não vou falar nada Nada, nada, nada Destruiu O cara tá com uma ponta pro submarino Bom, galera, então é isso Nós vamos ficando por aqui Se você curtiu, deixa o like favorito Eu falo um tchau aí, Hiden Valeu, galera, abraçando Alan Falou, galera, até a próxima Até, galera, valeu Fui